Encontros com Jesus, o Oficial e o Carpinteiro O texto é João capítulo 4, versos 43 a 54 O texto diz que havia um oficial do rei que morava em Cafarnaum e seu filho estava enfermo à beira da morte E ele então sabe que Jesus está em Caná da Galiléia, Caná ficava a cerca de 30 quilômetros de Cafarnaum E então ele decide ir procurar Jesus e pedir pela cura do seu filho E ele o faz E então quando ele pede a Jesus que desça até sua casa para curar o filho Jesus diz que ele vá de volta que o filho está curado E ele volta para casa e quando chega em casa os empregados dizem que o filho está curado Ele pergunta a hora que o filho melhorou E os empregados dizem então ele crê Porque ele percebe que foi a mesma hora em que Jesus disse que o filho estava curado Lá em Caná, 30 quilômetros de Cafarnaum Quais as lições que nós pudemos aprender desse encontro de Jesus do Oficial com o Carpinteiro? A primeira é que ele foi a Jesus Quando ele soube que o filho estava naquela situação Depois de procurar todos os recursos que era possível e não conseguir E soube que Jesus estava em Caná Ele foi atrás de Jesus Ele não mediu distância, ele não mediu dificuldades Ele não olhou as barreiras, ele foi a Jesus Muitas pessoas não são abençoadas, não são curadas Não têm a vida transformada Porque elas preferem fazer outras ações ao invés de buscar Jesus Você já pensou quantas pessoas em Caná naquele dia não foram curadas? Por que não procuraram Jesus? Mas o filho do Oficial foi, porque ele foi a Jesus A segunda lição é porque ele foi humilde Ele era um Oficial do Rei E dentro daquela cultura ele era superior a Jesus Que era apenas um filho de carpinteiro, um aprendiz de carpinteiro Ele inclusive poderia dar ordens a Jesus para que Jesus lhe obedecesse Ele poderia mandar porque ele era um Oficial do Rei Mas ele não fez, ele não deu ordens, ele simplesmente foi pedir, foi suplicar O texto diz, ele rogou que descesse e lhe curasse o filho Pois estava à beira da morte Muitas pessoas estão se dirigindo a Jesus para dar ordens, para exigir Falta-lhes humildade, reconhecimento de que são apenas servos E deveriam buscar para pedir, suplicar e não para dar ordens E a terceira lição daquele Oficial no Encontro com Jesus É que ele criou E ele criou na Palavra de Jesus Jesus disse, vai, o teu filho vive E ele criou na Palavra de Jesus E quando ele perguntou aos empregados Que hora o filho tinha sido curado E eles disseram, ele confirmou que era a mesma hora Que Jesus tinha dito que o filho estava curado Que o filho vivia Diz o texto que ele criou com toda a sua casa Ele criou na Palavra de Jesus Ele criou quando Jesus estava distante do filho Jesus não estava presente, não estava vendo o filho Ele criou sem Jesus tocar o seu filho Ele criou quando Jesus apenas falou Como vai a minha confiança na Palavra de Jesus? Como vai a sua confiança na Palavra de Jesus? Você tem crido na Palavra dele Quando ele diz, você crê que de fato é aquilo? Então, no dia de hoje Faça como aquele oficial fez Busque a Jesus Seja humilde diante dele E creia na Palavra dele Deus abençoe você Deus abençoe a sua família A! Aiken A A A A Legenda por Sônia Ruberti